Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Como vocês estão em? Vocês estão bem? Hoje o vídeo vai ser da horinha porque vai ser o primeiro Tiago Responde, como vai ser isso aí? Como que, ah Tiago não recebi essa notificação que ia fazer e tal? Então, tava no link aí, vou deixar ainda o link aí porque se ficar legal, se vocês curtir, deixar o gostei aí, se ficar da hora assim, se vocês gostar, eu vou fazer outro Tiago Responde. Aí eu vou publicar no meu Facebook uma foto e vai falar assim. Atenção pessoal, vai ter novo Tiago Responde aí, é só comentar aqui embaixo, beleza? É nóis. E depois vocês comentam e eu vou responder tudo o que vocês vão falar aí, beleza? Então vamos começar aí, se vocês gostarem já dá o seu gostei aí, já comentar aí, se vocês quiserem mais, você já vai comentando no Facebook, no Twitter, no Instagram e... Tatoaaaa! Meu, alô, quem é? Vamos aí! Então se você curtir, é só deixar o seu like se eu gostei aí, se inscreva no canal e que aí você já sabe como que é, né? Você só inscreve ali no Facebook lá. Então vamos começar aí pessoal, vamos começar. Bom, já vamos começar aqui com o Pedro Henrique perguntando Quanto tempo temos de amizade? Vamos lá. Em 2015. Pergunta do Roger Lourenço Por que você não gostava quando eu te matava no GTA? Bom, eu vou explicar o que aconteceu A gente tinha um grupo do Skype com os amigos Jogava GTA V no Playstation 3 E aí eu era meio ruimzinho E esse Roger, ele é filho da mãe Acho que ele usava Rack, não sei Ou então, a minha internet era ruim Ele começava a me matar, eu ficava besta Eu me ligava o video game Me desligava a ligação do Skype Ele ficava bem da vida Eu dormia Um abraço aí pro pessoal aí do Skype que esqueceu de mim É nóis, mano É nóis, tamo junto aí, pessoal Pergunta da Luana Pergunta da Luana Fernandes Por que você pratica o abandono com as amigas? Saudades Então Luana, peço desculpas aí Pela distância Eu prometo estar aí na sua casa Então prepara aquele rangão bonito Porque ó Tô brincando, mano, mas Eu prometo Eu prometo Minha palavra Que a gente vai se encontrar ainda, tá? Pergunta do meu irmão Daniel Fernandes Como aumentar o irmão chato KKKKK É nóis Então, mano, é... É... Cê acha que eu aveito? Cê acha que eu aveito? Ai meu Deus Fica aqui, ó... Toda vez que cê dorme, cara, ó Que eu passo na sua boca Mas é, meus irmãos, mano A gente se ama É nóis Pergunta da Jenny Lopes Maior sonho Sem a criatividade Bom, meu maior sonho Sem a criatividade mesmo É... É só equipar o computador, né? Porque o computador não é aquele estopão Mas é um computador assim que dá pra usar Meu maior sonho é dar uma equipada nele E, mano... É... Ter o meu carrão Porque... Esse meu carro, ó... Ele tá aqui na minha mente, ó Vai aparecer aqui, ó Que é o carro Tá estampado na minha testa Que é o carro Que eu amo esse carro demais Pergunta do Edson Fernando Edson Fernando Qual é a maior vergonha que você já passou? Mano Maior vergonha? Eu vou falar duas Duas maiores vergonhas que já passei na minha vida Tava eu e meu irmão A gente tava indo pra Santo André A gente pegou o articulado do São Mateus Aquele que passa no Anhemelo Ali Ele passa em Anhemelo e tal Só que aí a gente chegando no Terminal do São Mateus Ele fazendo a curvinha assim, sabe? Pra ele tá no Terminalzinho Entrando ali A mulher tava descendo o degrau da escada do ônibus Aí nisso o ônibus Eu acho que subiu na pedra, sei lá Deu uma empurrada assim, né? Deu uma brecada, monstro Nessa que deu a brecada A mulher foi tentar pegar no... Naquele negócio lá que você segura, sabe? Ali no ferrinho E ela não conseguiu pegar Aí foi direto na minha... Ainda ela olhou pra mim E falou Ai, desculpa Estupado Estupado E minha outra foi No dia da mulher Na escola Acho que você lembra do dia, Edson? Que a gente estuda junto Aquele dia lá da escola Que era pra entregar as flores Lembra? Então Nesse dia aí Eu vou entregar uma flor pra uma senhora Aí eu só fui entregar pra ela Sabe? Só entregar Tipo, ó Feliz dia das mulheres E tal Eu ia virar as costas e ir embora Só que aí ela chegou Pergunta do Danilo Ricardo Por que você não vem ainda pra Franco da Rocha Dar uns rolês de skate comigo? É nóis, irmão Um abraço Então, ó Ainda não fui Porque Tinha que resolver os negócios Mentira Não tô resolvendo negócio nenhum Mas é aqui, ó Não tenho verba ainda, mano Mas Pode ter certeza que Logo menos vou estar aí, viu? Um abraço aí pro povo do Franco da Rocha Tamo junto aí, pessoal Pergunta do Pedro Henrique Como é chave pra um rolê? Tá ligado, né, pai? Hã? Hã? Pergunta da Aline Torres Por que você decidiu virar youtuber? Pronto Agora voltando pro lugar Sério aí é Então Eu decidi virar youtuber, mano Porque Desde que falam Ah, mas vamos virar youtuber Pra ganhar dinheiro e tal Não Eu decidi virar youtuber, meu Porque eu achava que é um negócio bem bacana Sabe? Compartilha zoeira e tal Não é só pra ver Se tem mais espectadores Assistindo e tal Não Eu decidi virar youtuber, meu Pra mostrar Pra todos que Existe alegria no meio de tudo Porque se você ligar uma tv Só tem desgraça Se você abrir um jornal Só vai ter morte Então eu decidi virar youtuber Pra mostrar que isso Na internet A gente tem que ser diferente Todos os youtubers Tem que ser diferente Todos nós que faz um vlog zoando Não é pra tirar sarro da pessoa Mas sim pra mostrar o lado humor da história Pra mostrar que tudo tem humor Pergunta da Kelly Silva Qual o seu maior medo? Bom, o meu maior medo Eu acho que é de... Cara, o meu maior medo é... Perder alguns amigos que eu tenho, sabe? O maior medo Pergunta do Evandro Pimentel Por que e como a água tem coco? Ou por que e como tem água no coco? É, então Pergunta do Wesley Cordeiro Tiago, você sarra novinha com? Você tá me confundindo, cara Eu sarra novinha? Jamais Eu nunca sarrei uma novinha Jamais Na minha vida Vou sarrar e nunca vou sarrar uma novinha Pergunta da Nicole Continho Quem é a sua crush? Cara, só que você quer saber Brincadeira Então, é... A minha crush Eu não posso falar o nome dela Também não é o que você pensa, tá bom? A minha crush É a... Pergunta da Débora de Matos Como contar pro crush que ele é meu crush? Eu acho que é bem simples essa resposta Chegar nele Olhar no olho dele Mesmo que você tenha vergonha Você olha assim no olho dele, ó Como se eu estivesse olhando pra você, tá vendo? Eu tô olhando pra você Aí você chega nele e fala assim Ó, eu tô gostando de você E mesmo que você não queira nada comigo Eu quero que eu saiba que Toda vez que eu penso na estrela Eu penso em você Bom, pessoal, é isso O vídeo vai ficando por aqui Do Thiago Responde Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu joinha aí E se inscreva no canal E se você quiser mais, Thiago Responde É só comentar aqui no vídeo Que eu vou deixar aí O link do meu Facebook pra... Vou deixar aí o link da foto Do Facebook pra vocês Colocar suas perguntas, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Fui!